Qual é, man? Bora jogar uma. Também sou emulador. Ai, que invejoso. Primeiro que eu não sou emulador, tá? Estamos jogando aqui num tablito aqui embaixo, ó. Aqui não vai dar pra ver porque tá muito pequenininho, mas estamos jogando no tablito, tá? Entendeu, mano? Eu tô passando de arma pro arma, vocês viram? Eu não tô repetindo arma nas ranked, não. Porque a gente aqui é assim, velho. Ah, meta, não sei o quê. Eu rio na cara do meta. Oh, 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 oh. Errei a minha bombinha. E o cara não errou dele. Ah, tomou a minha bombinha na boca, filhão. Pior que eu acho que o meu time me forçou muito. Acho que vai virar o respawn. Já virou, já, inclusive. Told ya, bro. Ai, que sorte, hein, mano. Virar vendedor libidijão. Ai! Que susto, moço. Você me deu, tá maluco. Quer saber como ganhar dinheiro fácil sem sair de casa? E o melhor, fazendo o que você ama, que é jogar videogames. Mano, vocês estão ligando que a gente tá entrando numa parada agora? E que isso vai começar a acontecer, tipo, numa frequência absurda? Porque meio que já tá acontecendo. Porque, assim, a galera já entendeu que existe muito gamer e que é um mercado que vai crescer muito. E que o Brasil vai ficar muito gigante nessa parada. Tipo assim, a galera, de maneira geral, até mídia mesmo, essas paradas, tudo já entendeu, tá ligado? Eu tô ligado! Pra ser alguém na televisão, pra ser uma pessoa famosa. Isso vai migrar daqui muito pouco tempo, assim, um, dois anos, vai migrar muito pro videogame, assim. Vai ser, mano, vai ser a terra dos sanguessugas, velho. Porque já tá virando. O bagulho vai ficar insuportável. Espero que vocês tenham bastante ciência disso. Porque vai ser insuportável. Eu tô brincando com esse negócio de Hotmart, mas, assim... Mano, o que vai ter de... Torne-se um gamer de sucesso. Porque esse é um trecho, um termo que já me irrita muito. O gamer de sucesso. Vira um gamer de sucesso. O que é, meu irmão? Então, se existe o gamer de sucesso, existe o gamer que não tem sucesso. Existe isso, mano? É pra pronto, entendi. Entendi, né? Mano, get ready. Get ready. Vai ser uma parada insuportável. Os times de futebol já estão indo pro risco. Mano, vai virar. Eu tô falando muito sério pra vocês. Vai virar um inferno. Vai virar um inferno. O que é bom. Por um lado, é muito bom. O mercado vai crescer, mas vai ficar insuportável. Mas, bom, é aquilo, né? O mercado dos games vai crescer e ficar muito famoso. Você tem duas opções na sua vida. Ou você pode odiar isso, ou você pode abraçar isso e ganhar dinheiro. Nossa! Nossa, eu lembro desse mapa! Mano, é do MW1 esse aqui? Não é? É? Eu tô muito louco. Mano, eu acho que esse foi o primeiro COD. O primeiro mapa que eu joguei no multiplayer do COD, velho. É, mano? Eu joguei no Xbox 360, mano. Para mais informações, digite Loja rolando no chão de rir Não entendi o que você quis dizer, mas tudo bem. Mano, eu lembro que eu joguei aqui no... Que bala, hein? Ah, mano, eu vou contar a piada. Ah, eu vou me arrepender dessa piada, mas tudo bem. Tá bom. Dois amigos, né? Driz e o Patif. Eu vou dar nome. Não precisa ser o Driz e o Patif. Pode ser qualquer amigo, tá? Mas enfim, mas era o Driz e o Patif. Aí o Driz e... O Patif foi buscar o Driz na casa dele, né? Parou lá e tal. Tocou o interfone. Falei, tô aqui. Vamos aí, que eles tinham combinado de fazer um rolê. O Driz desceu, entrou no carro. E aí, e aí? Driz tava, mano, com pressa. Tava acelerado. E, mano, o Patifão tava ali como? Relax, tá ligado? Lento. Sabe aquele dia que você tá relax? Tava eu lá, relax, devagarzinho. Eu, na moral, mano. Aí, nisso, tá. E eu indo devagarzinho ali na avenida, pãs. Aí o cara começou a me buzinar, né? Pra eu sair da frente, não sei o quê. Aí passou do meu lado. Aí o Driz e ele tava... Ô, tá com pressa, filha da puta. E aí foi embora. Aí... Continuamos, né? E eu tranquilo ainda. Tava zero estresse. Driz e... Puto. Aí começou. Outro cara veio atrás de mim. Cabo gigante. Pé, 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 pé. Não sei o quê, mano. E o pai, o maluco veio, cortou por fora. O Driz e... Ah, tá com pressa, filha da puta. E o cara foi embora. Não sei o quê. Aí, mano, seguimos. Seguimos. Ô, balanzeira. Tem que... Não pode perder, né? Não pode perder a piada. Ai, chat. Aí é foda. Mano, eu perdi. Vocês viram, né? Eu perdi rank. Eu nem vi se eu perdi rank. Porque será que eu fui o pior da parte... Acho que eu não fui o melhor do meu time. Acho que eu fui o pior. Cadê o fim da piada? Os caras me acelerando. Tá com pressa, seus filha da puta? Eu tô brincando. Ah, gente. Eu falei que não ia fazer. Me desculpa. Era esse o fim da piada. Entendeu? Desculpa. Eu tô envergonhado. Qual que é a piada do pônei? Você não sabe, John John? Pô, nem eu. Ah, não perdi a graça. Mentira. Não tem graça dentro da primeira vez. Fazer umas partidas. Fazer highlights. E aí eu pensei. Acho que eu vou fazer um vídeo falando... Porque essa foi a season, mano. Praticamente que eu fui do bronze pro pro, né? Talvez eu conseguisse chegar no mestre. Gostaria de chegar no mestre e tal. Arruma uns parts pra te carregar. É uma boa dica. Ih, eu tô chegando aqui 100% solo play, hein? Pode falar o que for. Quando o cara tá perto, eu seguro o botão. Mas quando o cara tá longe, eu gosto de... Quando o cara tá muito longe, eu fico dando... Tá ligado? Dando uns tapinhas. Me ajuda muito a trocação da distância. Ai, ai. Pro 3, mano. Rumo ao Pro 4, velho. Eu derrotei 93.2% dos jogadores. Os caras ainda falam mal de mim. Cês tem noção que tem gente que ainda... Pô, mas Sense Alta, cê acha que Sense Alta... Eu gosto de Sense baixa nos jogos. Aí pra mim é muito estranho dar uma dica. Tipo assim, ó, usa Sense Alta. Não acho que Sense Alta é uma dica. Sense Alta é um... Costume. Nossa, tomou o Motolove na boca, hein, amigão? Eu não. Eu preciso backup. Não. Não. O que é que o diabo está? O que é que é que é que é o diabo? Perdi minha colmeia. Devia ter colocado uma colmeia ali antes de subir no quartinho, antes de subir. Ficou lá na janela, dei mole. Isso é uma parada muito louca, né, Sérgio? Quando vocês vão pegar cursos assim, eu já peguei uns bastante cursos online. Eu gosto de uns cursinhos. Legal, aprender umas paradinhas. Eu sabia que você ia dizer para me procurar, bobão. Hum, dei mole. Ah, amigão, ouvi seus passos, velho. Eu estou levando ele. Hehehehe! Receba a marcha dola, bebê. Salve pelo gorro! Saber que o laser ia ser importante, mano. Só queria falar para quem me falou que a arma era forte. Ela está forte mesmo, hein, mano. Vambora. Vambora. Eu morri. Eu morri. Gente, alguém mata ele! Hum, estava muito perto. Duas kills, chat. Duas kills, chat. Vambora, chat. Vambora, velho. Falei que de cara não decepcionava, mano. Carreguei, velho. Aí, ó, MVP. Essa virada é incrível, mano. Vambora. Vambora. Qual rank? Pro quatro, chat. Cê é louco. Cê é louco, velho. Falei que estamos em, ó. Tchau. Tchau. Tchau.